E um político de Mato Grosso, acusado recentemente de fazer o jogo dos grandes barões do agronegócio, estaria sendo cotado para assumir o Ministério da Agricultura. É o deputado federal Nery Geller, do PP, que seria beneficiado pelo acordo feito pelo bloco de parlamentares do chamado Centrão com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele também é vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne mais de 300 deputados e senadores. O que talvez possa ser um complicador é a relação próxima dele com a poderosíssima família Maggi de Araí e Blairo, que enfrentam uma certa resistência por parte do Palácio do Planalto. Nery Geller, na realidade, já foi ministro da Agricultura durante o governo da petista Dilma Rousseff e ocupou ainda o importante cargo de secretário nacional de Política Agrícola no governo de Michel Temer. Recentemente, atuou como cabo eleitoral do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje é o maior expoente do bloco formado pelo Centrão. Mas o deputado Nery Geller foi alvo de uma denúncia gravíssima recentemente de que estaria fazendo o jogo dos barões do agro, o que pode provocar um enorme prejuízo aos pequenos e médios produtores do Estado. A acusação foi feita por um advogado, Euclides Ribeiro, ex-candidato ao Senado e que é especialista em recuperação judicial. De acordo com a denúncia, o deputado do PP de Mato Grosso defende que seja derrubado um veto de Bolsonaro que trata da nova lei de recuperação judicial. A suspeita que foi levantada é que, ao defender a derrubada deste veto, Nery Geller estaria fazendo o jogo das poderosas trades, ao impedir que os pequenos e médios produtores também possam ter direito e acesso à recuperação judicial. Com isso, seriam obrigados a entregar de mão beijada todo o seu patrimônio àqueles que todo mundo conhece como os bilionários barões do agronegócio.